Olá, gurias e guris, tudo ok? Eu espero que sim. Este vídeo é o Projeto Rapunzel Abril. Vou contar para vocês tudo o que eu fiz para cuidar da saúde do meu cabelo e para estimular o crescimento dele. Mas já vi que será um vídeo muito rapidinho, porque eu conto tudo em mais detalhes no VEDA. Durante abril eu fiz um VEDA e ali eu ia contando tudo, tudo o que ia acontecendo, tudo o que eu ia fazendo. Durante o mês de abril eu usei o shampoo SOS Bomba da Salon Line, aquele que é liberado, sem sulfato, sem parabéns. E tem um vídeo sobre ele aqui, um vídeo do VEDA, onde eu conto que meu cabelo não se deu bem com esse shampoo. Esse shampoo deixou meu cabelo muito oleoso e muito sem volume, sem jeito, sem vida, mas pelo menos o meu cabelo cresceu. Para verem os resultados é só ir no vídeo que está no card. Outra coisa que eu fiz foi tomar um comprimido de Pantogar e um comprimido de Hair Max Day todos os dias durante o mês de abril. E isso sim, eu acredito que ajudou muito, muito, muito na saúde do meu cabelo. E eu tenho vídeos tanto do Pantogar quanto do Hair Max Day e eu vou deixar algum deles aqui no card também. Mas vale a pena dar uma fuçada aí no canal e procurar todos os vídeos, porque neles eu entro em detalhes sobre ambas as vitaminas. O principal benefício que fica mais na cara do Pantogar no meu cabelo é o volume. Depois que o shampoo SS Bomba acabou e eu usei outro shampoo, meu cabelo criou a vida e deu para ver o quanto volumoso ele está e bonito. Eu gostei bastante. No início de abril, junto com o SS Bomba, eu usei outro shampoo, um da Dove Reconstrução Intensa, com um restinho de Monovin que eu tinha aqui em casa. Então, o shampoo não estava completamente cheio e o Monovin tinha um restinho. Então, eu não sei exatamente qual foi a medida de MLs de Monovin e MLs de shampoo. Eu fiz essa mistura e deixei repousar por mais de 48 horas. Eu deixei um pouco mais de uma semana. E eu acho que isso também funcionou bastante, porque quando eu fui usar o shampoo, a consistência do shampoo estava até diferente. Não porque tenha sido muito Monovin, porque como eu disse, era só um restinho, mas porque o Monovin realmente entranhou ali no shampoo, eu acredito. Isso também contribuiu para o crescimento do meu cabelo esse mês. Em contrapartida, eu judiei do meu cabelo em abril, porque eu estava fazendo VEDA. Então, eu tinha que gravar vídeos praticamente todos os dias. E como o meu cabelo estava hormioso, sem vida, sem jeito, por causa do shampoo, eu tinha que lavar o cabelo praticamente todos os dias e fazer escova praticamente todos os dias. O maior intervalo que eu dei foi um dia sim, um dia não. Então, isso, olha, judiou do cabelo. Felizmente, o meu cabelo não arrebentou, não ressecou. Só aqui nessa parte de cima, que as pontinhas do cabelo ficaram levemente secas, mas já estou recuperando. Não perdi saúde nem comprimento do cabelo, por causa de tanta agressão de escova. Mas agora em maio eu pretendo dar uma folga, né, gente? Vamos descansar. Vamos deixar esse cabelo respirar. Também usei um condicionador da Dove, muito bom, que está o vídeo aqui no card. Quando acabou esse condicionador, eu fiz misturinhas de máscaras de tratamento e usei no lugar do condicionador. Está aqui o vídeo também no card e continuo usando. E sinto que está, sim, ajudando na saúde do cabelo. E foi isso que eu fiz durante o mês de abril com o meu cabelo. Pretendo dar uma folga para ele agora em maio. Não esqueçam do gostei no vídeo aqui para mim, de compartilhar, principalmente comentar com dicas para o Projeto Rapunzel ou dicas de vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.